Recebi uma pergunta esses dias de um inscrito aqui do canal e a pergunta foi a seguinte Os brasileiros estão com filme totalmente queimado em Portugal? Se você quiser saber a minha resposta para essa pergunta, fique comigo até o fim desse vídeo que eu vou lhe dizer exatamente o que eu penso sobre isso. Olá, eu sou o Leonardo Tertuliano, moro aqui em Portugal há 5 anos, eu moro na cidade de Setúbal que fica a 45 quilômetros de Lisboa na margem sul do Rio Tejo. E eu recebi esses dias uma pergunta de um inscrito e eu vou lê-la aqui para vocês, mas eu vou colocá-la aqui também em cima para vocês poderem ver essa pergunta que o inscrito aqui me fez, que diz assim Bom dia, é um assunto muito esclarecedor, gostaria de fazer uma pergunta Eu já vi em alguns canais de Youtube aqui de Portugal, não são muitos, mas já vi em alguns que dizem que a imagem dos brasileiros em Portugal está totalmente queimada que os brasileiros são desordeiros, não servem para viver num país de primeiro mundo O que você pensa sobre isso? Então antes de dar aqui a minha contribuição sobre esse tema, né? Dizer aqui exatamente o que eu penso sobre isso Vou deixar aqui em cima também alguns comentários, especificamente dois que eu peguei aqui do meu canal e vou deixar aqui para vocês verem Bom, o primeiro está aqui em cima, mas eu vou ler ele aqui também Não, não vale a pena ir mesmo para Portugal Vão para outros países, portugueses agradecem Está vendo aqui, né? Portugueses agradecem Prioridade é dada para os ucranianos, isso foi porque eu gravei um vídeo Se ainda vale a pena uma pessoa vindo do Brasil para Portugal Por causa da guerra, enfim, pelo fato que estava vindo muitos ucranianos Está vindo muitos refugiados ucranianos para Portugal Então eu gravei um vídeo sobre isso E essa pessoa colocou esse comentário aqui no canal Ela diz aqui que a oportunidade é para ser dada para os ucranianos que são mais honestos, são mais bem formados, são mais trabalhadores E os ucranianos, apesar de não falarem o português, eles falam bem o inglês E os brasileiros não falam bem o inglês Então esse é o primeiro comentário que eu queria colocar aqui para vocês E o segundo é esse aqui, que eu também vou ler ele, que é Não sabe nada sobre Portugal, é preferível trabalhar com os ucranianos do que com os brasileiros Então assim, eu acho que um pouco da sua pergunta Já foi respondida aqui em cima, com esses dois comentários que eu coloquei aqui Então eu vou dizer minha opinião aqui sobre isso É um assunto bastante polêmico, é um assunto difícil Eu acho que até muitos youtubers aqui de brasileiros em Portugal não comentam sobre isso Porque é um assunto que gera muita polêmica É um assunto que, enfim, atrai muita gente que, enfim, só quer deixar comentários ofensivos E pronto, não ligo que a pessoa deixe sua opinião aqui no meu canal Esse tipo de comentário chega para mim praticamente todos os dias Alguns muito mais ofensivos do que esses Só que assim que chega eu sou notificado, né? Todo comentário que chega eu sou notificado E aqueles que eu realmente acho que não vale a pena deixar aqui no canal Eu excluo na hora para, enfim, não criar polêmica E pronto, o canal é meu Eu realmente deixo aqui realmente aquilo que eu acho interessante Aquilo que vai somar para as pessoas É um canal de informação As pessoas são livres para vir aqui e expressarem aquilo que acham Mas, claro, com educação, né? De uma forma educada E quando o comentário realmente não obedece esses termos Eu simplesmente excluo ele Mas esse tipo de comentário eu recebo praticamente quase todos os dias E a minha opinião sobre isso Enfim, a gente conhece também, né? O próprio brasileiro conhece da sua fama, né? No Brasil tem aquela cultura de dar aquele jeitinho em tudo Quem é brasileiro sabe, né? Que as pessoas, muitas delas, às vezes querem dar uma volta em tudo Então, falsificam ali uma carteira de estudante Param numa fila dupla Enfim, no trânsito é aquela loucura Então, são coisas que no dia a dia, né? Do brasileiro que está no Brasil Às vezes passa despercebido Que são muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo Mas que quando chegam num outro país Que não está acostumado com isso As pessoas logo, né? Elas ficam um pouco assustadas com isso, né? Não estou generalizando, né? E também tem o fato de que muitas pessoas Que às vezes estão acostumadas Enfim, dar esses jeitinhos de fazer coisas Que, enfim, em Portugal não são muito aceitáveis Mas na hora que chego aqui E começam a perceber as coisas todas a funcionar De um jeito mais correto Não é que aqui também não tem essas coisas Tem, as pessoas têm que tomar cuidado As pessoas não podem confiar em muita gente Tem também as pessoas aqui Que passam as outras para trás Portugueses, enfim Isso existe, tá? Mas não é a maioria São casos, enfim, específicos Um aqui, outro ali Que a gente vê Mas o que acontece é o seguinte Na época Na década de 90 Quando veio aquela imigração muito grande De brasileiros para Portugal Veio uma leva muito grande de brasileiros Que fizeram certa desordem em Portugal Que, enfim, não obedeciam muitas coisas E que realmente faziam aquela baderna Por quê? Porque o intuito deles era chegar aqui Ganhar algum dinheiro Juntar algum dinheiro E depois voltar para o Brasil Eles não queriam construir uma vida em Portugal Então, na minha opinião É isso que acontecia Então, a pessoa vinha para cá Fazia a bagunça que queria Enfim, fazia aquela bagunça toda E depois ela ia voltar para o Brasil E eu, pá, deixava, largava tudo aqui para trás E isso queimou muito o filme Do brasileiro aqui Principalmente nos anos 90 Tendo essas ocorrências com frequência O que que acontece? Na hora que chega aqui um brasileiro Para poder fazer um arrendamento Tentar alugar uma casa Ou fazer algum negócio com o português A primeira reação que eles têm É realmente desconfiar É dar um passo para trás E falar, opa, peraí Eu tenho que ter garantias melhores aqui Já aconteceu comigo Eu estar tentando alugar uma casa Para alguma pessoa, por exemplo Na época que eu trabalhava com imóveis E na hora que eu ligava para o proprietário Na hora que ele via que era um sotaque de brasileiro Ele falava, não, a casa já está alugada Já está reservada Essa casa não está mais disponível E lá na imobiliária Trabalhavam também portugueses Enfim, eu passava o telefone Para um colega português Ele ligava 5, 10 minutos depois O resultado era outro O imóvel estava disponível Poderia ser visitado Enfim, por quê? Porque foi um português que ligou Então a gente tem essas situações aqui Não culpo os portugueses Por quê? Porque a gente sabe o que aconteceu aqui E ainda acontece Eu gravei um vídeo recentemente Vou deixar ele aqui em cima também Onde eu disse que muitos brasileiros que chegam aqui Que entram no país como turista Então não tem aquele vínculo com o país Porque quando uma pessoa vem com visto Eu noto essa diferença A responsabilidade é muito maior Por quê? Porque a pessoa já teve que investir no visto Eu mesmo, quando eu tirei o meu visto Eu gastei quase 40 mil reais Então é um investimento muito grande Você já chega aqui com documentação Você já finca realmente raízes no país Logo quando você chega Quando você chega com o visto Então isso cria um vínculo muito maior Da pessoa com o país Com as leis Com as normas Quando uma pessoa vem Na minha opinião Como turista Então ela vem Com o intuito também De trabalhar De fazer a coisa certa De Enfim De fazer realmente a coisa girar De criar Uma vida em Portugal Nesse vídeo específico Eu coloquei também Alguns erros Que muitos cometem Quando chegam aqui Então o que acontece Muitas das vezes A pessoa Entra naquela bola de neve De dívida Então deve o aluguel Deve as finanças Começa a dever A companhia de TV De internet E aí vira aquela bola de neve De dívida Bola de neve Bola de neve E a pessoa não tem Uma documentação portuguesa Realmente que finca ela no país Não tem Um passarinho Para cuidar aqui A pessoa veio para cá Está ainda com passaporte Não tem documentação O que essa pessoa faz? A tendência é Não estou generalizando Mas eu já vi muitos casos aqui Assim muitos mesmo Até de pessoas que eu conheço Que eu conheci Que enfim Tinha até uma certa amizade Quando eu vi As pessoas Fizeram isso Muitas das vezes Até por desespero Enfim Mas o fato é que Essas coisas acontecem Da pessoa Simplesmente Ela volta para o Brasil Vai embora Larga todas as dívidas Aqui Muitas vezes Já vi também Pessoa por exemplo Deixa até impostos Aqui Para quem assinou Uma documentação Uma atividade Nas finanças A pessoa que assina aquilo Recebe Herda As dívidas Que a pessoa tem E a pessoa volta para o Brasil E não está nem aí para isso Então o que acontece? Só faz queimar O filme Dos brasileiros Isso é recorrente Então cada vez mais O que vai acontecendo? Os portugueses vão ficando Cada vez mais Com o pé atrás De fazer negócio com o brasileiro De enfim Alugar um imóvel Para o brasileiro De fazer qualquer tipo De negócio com os brasileiros Por causa dessas ações Que aconteceram muito no passado E que ainda Acontece muito menos Mas que a gente ainda vê acontecendo Então uma coisa assim Se você está vindo para Portugal Está fazendo o seu planejamento Para vir para cá Viver aqui Você que é brasileiro Está fazendo o seu planejamento Para viver em Portugal Uma coisa que os youtubers Não falam Que eu vou falar aqui É que Pode chegar aqui E esperar que o tratamento Perante os portugueses Não vai ser De tapinha nas costas Ai que bom que você chegou Olha tem aqui um apartamento Para arrendar Você quer arrendar? Olha tem aqui um amigo meu Que tem um emprego ali Eu vou te indicar Pá Isso pode acontecer? Pode Porque também Tem muito português Que enfim Tem um coração imenso Que realmente Trata muito bem os brasileiros Mesmo podendo saber Que Não deviam confiar Muito Por causa Daqueles problemas Todos que tiveram No passado Conheço portugueses Excepcionais Pessoas realmente Pá Cinco estrelas Pessoas Muito Muito Gente boas Aqui no meu prédio Mesmo Pá Eu tenho Pessoas aqui Fantásticas Senhor de idade Aqui no natal Bate aqui na porta Para trazer presente Sabe Tem pessoas Muito Muito Gente boas Aqui Eu conheço Pessoas Fantásticas Que Desde o primeiro Contato Foi aquele Contato Pá Excepcional Sem nenhum Tipo de preconceito Sem aquela Olha Torta Assim Sabe Você Que Tá aqui Você é brasileiro Tá aqui Algum tempo Pá Com certeza Você já Na hora De fazer Um negócio Na hora De chegar Numa entrevista De emprego Na hora De chegar Para um Atendimento Na hora Que você Coloca O seu Sotaque Para fora A primeira Impressão É que você Sente Que a pessoa Tá assim Sabe Isso Acontece Aqui Então se você Tá vindo Para cá Saiba Que isso Pode acontecer E é Frequente Não é Generalizado Não é Uma coisa Que é São de todos Os portugueses Muitos Deles Vão Receber Realmente Com os braços Abertos Mas No meu Ponto de vista A maioria Vai chegar O primeiro Contato É esse Aqui Assim Opa Pera aí Deixa eu ver O que Que tá Acontecendo Aqui Antes De Mas Aí O que Acontece Muitas Das Vezes Eu vejo Que A pessoa Mostra Ali Uma certa Confiança Cria Uma amizade Pá Tá E depois Realmente Eles Abraçam Porque Os portugueses Realmente Gostam Dos brasileiros Depois Que eles Confiam Claro Eles Absorvem Muita Cultura Brasileira Então Eles Adoram As novelas Brasileiras Adoram As músicas Aqui na rádio Você escuta Música Brasileira O dia Inteiro Os Artistas Brasileiros Enfim Eles Absorvem Muito A cultura Brasileira Eles Gostam Realmente Mas Por isso Tudo Que eu Falei Aqui Atrás Realmente Não Culpo Eles Eu Ficaria Também No vídeo Que eu Gravei Eu digo Também Isso Que eu Não gosto Muito De fazer É claro Que tem As exceções Mas Por exemplo Uma pessoa Entra em contato Comigo Olha só Querendo fazer Isso 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 Primeira coisa Que eu Pergunto Olha só Você veio Como Desculpe Lá Mas Você já Tem alguma Documentação Por que Porque Eu sei Que isso Pode Acontecer Então Estou Me Resguardando Por que Porque Uma pessoa Sem documentação Nenhuma Para ela Largar Tudo Aqui Dar um Chute No Balde Voltar Para o Brasil E largar Todas As dívidas Aqui Eu já Vi Isso Muito 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 Então O que Acontece A gente Claro Que tem Que ficar Assim Eu Também Fico Então É um Ponto Que a gente Tem que Tomar Muito Cuidado Você Vier Para Cá Saiba Que É um País Mais Conservador As Pessoas São Mais Conservadoras Elas Gostam Das Coisas Mais Certinhas As Pessoas Não Gostam Aqui Daquele Jeito Do Brasileiro De Gritar E De Fazer Muita Festa Enfim Isso São Coisas Que Incomodam Eles A gente Está Em Outro País A gente Não Está No Nosso País Claro Que a gente Também Tem Os Direitos Pode Fazer Uma Festa Pode Pode Sair Pode Mas Enfim Eu Sempre Tomo Cuidado Com Tom Da Minha Voz Com Como Que Eu Falo Como Que São Minhas Ações Porque Faz Parte Da Cultura Quando A gente Chega Num Lugar E Já Tenho Uma Cultura Pré Estabelecida Não Dá Para Chegar Meter O Pé Na Porta E Falar Eu Sou Assim Enfim Senão O Que Vai Acontecer Essa Mesma Porta Que Você Mete O Pé E Ela São Coisas Que A gente Tem Que Prestar Atenção Não Tem Outra Coisa Que Eu Queria Colocar Aqui Diferente A Esses Comentários Que Eu Recebo Aqui Coloquei Esses Dois Aqui Como Exemplo Mas Muitos Outros Eu Já Paguei Uma Coisa Que É Muito Comum Pelo Menos Na Rua Nunca Aconteceu Comigo Mas Eu Conheço Várias Pessoas Que Já Escutaram Isso Quando Tem Ali Enfim Um Pequeno Desentendimento Ou Um Grande Também Com Algum Português Enfim Que É Aquela Famosa Frase Volte Para o Seu País Isso É É Complicado Porque Enfim É Xenofobia Claro É Um Preconceito Enorme Não Tem Nada Que Justifique Uma Pessoa Dizer Isso Por Que Nós Estamos Aqui Porque O País Permite Portugal Permite Eu Vou Dizer Aqui Portugal Precisa Dos Imigrantes Então Saiu Aqui Uma Nota Vou Até Lê Aqui Para Vocês Essa Nota Eu Estou Tirando Ela Do Portal sapo .pt Os Imigrantes Em Portugal Contribuíram Com Mais De Mil Mil De Euros Na Segurança Social Em 2020 E Só Se Beneficiaram De 273 Milhões De Euros Em Prestações Sociais Ou seja Que Os Brasileiros Vem Para Cá Que É Para Sugar Os Subsídios Que Portugal Oferece Enfim Aqui Saiu Uma Nota Que O Saldo Positivo Em Em Arrecada De Impostos Foi De 884 Milhões De Euros Então Assim Não Só Os Brasileiros Claro Isso Aqui É Um Dado Dos Imigrantes Em Geral Então Portugal Precisa Muito De Imigrantes Muito Sem Os Imigrantes Aqui Pá A gente Não Sabe O que Poderia Ser Imagina Uma Arrecadação Com Mil Milhões De Euros A Menos Porque Não Tem Imigrantes Então Os Imigrantes Fazem Muita Falta Aqui Portugal Precisa Dos Imigrantes E Hoje Por Exemplo A gente Anda Na Rua Aqui Isso É Claro Aqui Em Setúbal A gente Anota Isso Mas Quando A gente Vai Em Lisboa Por Exemplo Isso É Marcante A cada 10 Pessoas Que Estão Na Rua 6 São Portugueses E 4 São Imigrantes Isso É Fato Aqui Em Setúbal Que É Uma Cidade Menor A gente Já Vê Isso Em Lisboa Então Se Não For Metade Metade É Então É Muito Imigrante Na Minha Opinião Portugal Está Caminhando Para Ser Tipo Uma Londres Um País De Imigrantes Por Que Cada Vez Mais Portugueses Tem Menos Filho O que Acontece As Escolas Portuguesas São Muito Boas Portugal Tem Um Menor Um Dos Menores Salários Da União Europeia Então O que Acontece Os Profissionais Vão Formando Os Profissionais Vão Saindo Das Escolas Os Estudantes Vão Saindo Das Escolas Aqui Muito Bem Formados O que Acontece O Mercado Europeu Absorve Esses Estudantes Ainda Logo Quando Eles Saem Da Escola Então Além De Os Portugueses Estão Tendo Menos Filho Quem Vai Formando A Mão De Obra Qualificada De Portugal Vai Para Os Outros Países Holanda Alemanha Enfim Inglaterra Esses Países Absorvem Esses Profissionais Então Cada Vez Menos Vão Ter Menos Profissionais Qualificados Portugueses Porque Eles São Exportados E Quem Está Suprindo Isso Tudo Os Imigrantes Principalmente Os Brasileiros Essa Última Leva Depois Que Portugal Colocou Essa Modalidade De Vistos Aprovou Esses Vistos D2 Que É Visto De Empreendedor Aprovou Visto D7 Visto De Estudante Enfim Portugal Colocou Uma Leva De Vistos Se Você Ainda Não Conhece Vale Muito A Pena Pesquisar Porque Com Modalidade De Visto Que Você Vá Se Encaixar Chega Aqui Com Toda Documentação Chega Com A Porta Chega Pela Porta Da Frente Porque As Coisas Enfim Não A gente Sabe Que Não São Fáceis Sem Documentação Fica Ainda Muito Mais Complicado E A Chance De Dar Algum Problema No Percurso É Muito Maior Porque Quando Você Chega Aqui Com Sua Documentação Toda Tratada Com Enfim Com Seu Título De Residência Já Encaminhado Isso A gente Sabe Que As Coisas Funcionam Muito Melhor Então A Minha Recomendação É Se Vai Vim Vai Sair Do Brasil Vai Portugal Procure Uma Maneira De Vim Com Visto Uma Maneira Realmente Que Você Chegue Aqui E Consiga Ter Uma Segurança Maior Então É Isso Pessoal Olha É Um Assunto Polêmico Como Eu Disse Aqui No Início Espero Que Os Portugueses Que Estão Vendo Esse Vídeo Não Se Sintam Ofendidos De Maneira Nenhuma Eu Quis Colocar Isso Aqui Só Quis Colocar Minha Opinião Porque Pessoas Que Vêm Do Brasil Para Cá Muitas Vezes Pode Chegar Aqui E Não Percebendo O Que Pode Acontecer Enfim Pode Já Não Se Adaptar A Cultura Ou Não Se Adaptar Ao País Enfim Por Causa Que Muitas Vezes Vai Tomar Uma Duas Portas Fechadas Na Cara E Ela Vai Olha Então Esse País Não É Para Mim Enfim Isso Acontece Não Culpo Os Portugueses Por Causa Disso Os Brasileiros Eles Têm A Sua Parcela De Culpa Que Muitos Brasileiros Chegaram Aqui Realmente Fizeram Aquela Lambança Deixaram Dívidas Deram Cano Passaram Pessoas Para Trás Enfim Pulam A Catraca Do Metro Entram Sem Pagar No Comboio Enfim Cara Coisas Erradas Aqui A Gente Não Dá Para Contar Nos Dedos O A Escutou Aqui De Brasileiros Que Já Chegaram Aqui E Fizeram Essa Atrapalhada Toda Mas O Fato É Que Voltando Lá Aquele Assunto Que Eu Disse Dessa Leva De Brasileiros Que Estão Chegando Com Visto É Uma Leva De Brasileiros Muito Qualificada São Pessoas Que Estão Chegando Para Somar Pessoas Estão Chegando Para Abrirem Um Negócio Empresários Para Investir No País Pessoas Com Alto Nível De Escolaridade Pessoas Com Alto Conhecimento Pessoas Muito Bem Qualificadas Então Eu Conheço Pessoas Aqui Brasileiras Que Estão Aqui Transformando Portugal Fazendo Toda A Diferença Abrindo Negócios Inovadores Então Assim Aos Poucos A gente Está Construindo Um Novo Colocar Aqui Em gíria Construindo Um Novo Filme Dos Brasileiros Em Portugal Então Eu Já Encontro Muitos Portugueses Aqui Que Falam Isso A Diferença Dos Brasileiros Que Estão Vindo Agora É Brutal Realmente São Pessoas Totalmente Diferentes Daquela Que a gente Via No passado Fazendo Aquele Tanto De Merda As Pessoas Hoje A gente Nota Que Elas Vêm Com Família Elas Vêm Para Construir Elas Vêm Para Somar Então É Isso Que Portugal Precisa De Pessoas Que Que Chegar Aqui Somar Para Transformar O País É Um País Maravilhoso É Um País Que Realmente Eu Gosto Muito Sou Apaixonado Por Esse País É O País Que Eu Quero Viver Aqui Para O Resto Da Minha Vida Eu Converso Com Várias Pessoas Depois Que Eu Tiver Minha Nacionalidade Eu Vou Morar Lá Não sei Aonde Porque Lá O salário É Não sei O que É Quantas Vezes Melhor Pai Outro Dia Eu Tava Até Conversando Aqui Eu Tenho Um Amigo Cara Muito Gente Boa Português Ele É Muito Gente Boa Ele Trabalha Na Companhia Espacial Europeia Alguma Coisa Assim É Como Se A NASA Aqui Da Europa E Ela Tem Unidades Em Toda Europa E Ele Falou Olha Poderia Escolher Onde Eu Poderia Trabalhar Poderia Trabalhar Em Qualquer País Desses Aí Mas Olha Só Portugal Tem Um Melhor Clima Da Europa Tem As Melhores Praias Da Europa E Tem O Vinho Mais Barato Da Europa Que Que Eu Vou Fazer Em Outro Lugar Né Então Mais Ou Menos É Por Aí É País País Aqui É Fantástico Então Uma Dica Minha Vai Vim Pra Cá É Realmente Pra Somar É Pra Fazer As Coisas Como Elas Tem Que Ser Deixe Aquele Jeitinho Brasileiro Lá No Brasil Não Traga Isso Pra Cá Porque Isso Só Faz Atrapalhar As Coisas Aqui Dentro É Aqui As Coisas Funcionam Melhor Não É Mil Maravilhas Não Tem 100% De Pessoas Honestas É As Coisas Aqui Tem Muita Coisa Ainda Pra Melhorar Mas A Segurança Aqui Vale Muito A Pena As Escolas Vale Muito A Pena A Saúde Não É Lá Aquela Mil Maravilhas Que Muita Gente Fala Por Aí Mas Funciona Então Venham Com o Intuito De Somar Com o Intuito De Colocar O País Pra Frente De Somar De Realmente Fazer A Diferença Ok Pessoal Muito Obrigado Mais Um Vídeo Aqui Registrado Agradeço Que Todos Vocês Que Deixam Aqui Os Seus Comentários É Um Recado Pra Você Assistiu O Vídeo Até Agora Não Gostou De A Mensagem Não É Educada Eu Excluo Na Hora E Eu Gosto Deixar Todas As Mensagens Aqui Tá Então Para As Pessoas Que Chegarem Poderem Ter Algum Conhecimento Né Muitos Portugueses Vêm Aqui Comentam Também Dão Dicas Então Se Vai Comentar Tem Um Pouquinho De Educação É Porque O Que Eu Estou A Dizer Aqui É Só Um Esclarecimento E Não Uma Crítica Ao País A Portugueses Enfim Ok Pessoal Muito Obrigado Por Mais Um Vídeo E Até A Próxima